Ei, está cansado de ir em nutricionistas e não conseguir emagrecer? Se eu te falasse que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas. Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Entendi. Vamos pegar aqui o caso das lojas americanas. É, o que aconteceu? Dá o contexto. Essencialmente, 20 bilhões. 20 bilhões de homens? 20, 0,2% do PIB em uma empresa. Como que chega agora? Então, esse é um exemplo... Ninguém estava falando sobre isso? Não. Ninguém sabia? Não. Caramba. Bom, a gente vai descobrir em breve se alguém sabia. Daqui a pouco a gente sabe. Mas assim, é no mínimo curioso que o Sérgio Real, que havia sido indicado para ser presidente da empresa, em 10 dias ele descobriu um negócio. Exato. Então assim, se em 10 dias ele descobriu algo que a auditoria não descobriu e tal... Muito estranho. Mas o que essa história mostra é que a organização, por exemplo, se ela for nesse esquema financiarizado, ela obriga o empresário a ter que ter um ganho de curto prazo. Como que ele faz isso? Ele, por exemplo, pode fazer o que a Americanas fez, que é esconder uma parte do dinheiro. Então, só para explicar, as lojas americanas pegavam o empréstimo com o banco para pagar os fornecedores, porque ela não produz nada, ela só pega o produto e põe na loja e vende. E esse empréstimo tinha um juro. Só que em vez de ela colocar na conta bancos, ela colocava na conta fornecedor. Como se ela houvesse pago o fornecedor. Então ela põe só o valor que foi o valor da compra. Então assim, ela pagou, comprou lá um milhão de reais, sei lá, de um salgadinho qualquer que ela vende lá. Gastou um milhão de reais e pagou para o cara. Só que ela pegou o dinheiro com o banco. Ela pegou um milhão para cobrir. Pegou um milhão, pagou o fornecedor. Então ela está devendo o juro para o banco. Certo. Então em vez de ela colocar esse um milhão na conta bancos, ela colocou um milhão na conta fornecedor. E não pôs os juros. Então esses juros foram acumulando e bateram 20 bi. Isso é o que eu sei até agora. E esse é um dos problemas de quando as fraudes ocorrem no setor privado. Você só sabe quando a empresa pede recuperação judicial. E aí entram as autoridades lá para ver o que está acontecendo. Porque antes disso você não tem conhecimento do que está acontecendo. Se isso aconteceu, você vai olhar então, por exemplo, a estratégia de distribuição de dividendos na empresa. Se eles continuaram dividindo mesmo tendo... Os três continuaram. Os três líderes ali, o Marcel Teles, o Jorge Paulo Leman e o Beto Cicupira. Agora, se eu não me engano, a conta que alguns fizeram é que eles extraíram 300 milhões de reais em dividendos em poucos anos. E não pagavam os juros. E não pagavam os juros. Então esse troço foi crescendo enquanto eles estavam lá retirando dinheiro de caixa e pagando dividendos para os acionistas. Ora, se uma lógica como essa se torna a regra em uma das maiores empresas do país, num espaço que é um camarote do mercado financeiro chamado novo mercado, que em tese você tem regras claras de contabilidade, é super seguro, tem uma credibilidade, se obriga a empresa a fazer uma auditoria rigorosa das contas, auditoria externa. Teve tudo isso? Teve. A PricewaterhouseCoopers, que é a empresa de auditoria. E essa é a pergunta. Como que ninguém viu? 20 bilhões, não é o tipo de coisa que você esconde debaixo desse saquinho aqui. 100 mil reais, sei lá. Não é. E esse trio da 3G Capital, eles já tiveram problemas com outra empresa, que é a Kraft Heinz, que produz condimento, ketchup, mostarna. Lá nos Estados Unidos, pelos mesmos processos, eles maquiavam redução de custo. Maquiavam mesmo, diminuía custo na caneta, para parecer que tem um lucro maior. Em dólar, nos Estados Unidos. Falava que pagava menos de uma coisa que ela pagou mais, é isso? Isso. Diminuía custo de maneira inadequada na contabilidade. Eles vão jogando em outras contas. E aí dava um lucro absurdo. Dava um lucro exorbitante, melhorava a precificação do mercado de capitais e assim por diante. E aí a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que cuida disso, lá nos Estados Unidos, que se chama SEC, descobriu e multou a empresa. Agora eu não lembro se foi 60 ou 600 milhões de reais, mas acho que foi 60 milhões de dólares, desculpa, por conta dessa inconsistência contábil, que é como eles chamam quando ocorre no setor privado. Então, por que isso ocorre? Isso não ocorre só porque os empresários são gananciosos. Isso faz parte de um sistema que é curto-prasista. Você chega para a empresa, você fala assim, você tem que me dar retorno em três meses, você tem que me dar retorno em poucos anos. Aí há algumas exceções, aí eu estou falando do caso norte-americano. Mas só para fechar, americanas. Você vai continuar? Vou, vou, vou. Eu estou só pegando o exemplo para dizer o quê? Esse exemplo lá, nos Estados Unidos você tem empresas enormes que não dão lucro há anos. E o mercado de capitais valoriza muito essas empresas porque é promessa de pagamento. O Google foi isso durante o ano? Não sei se já deve estar dando lucro. Não, o Google, você tem a própria, se eu não me engano, não sei se foi a SpaceX, a Tesla também. Durante muitos anos não deu lucro. E tudo bem, faz parte do jogo. É assim mesmo porque ela está prometendo. Entregar algo muito poupudo lá na frente é a dinâmica do mercado. No caso das americanas, não. Não é uma tecnologia nova. É serviço. Eles pegaram dinheiro, 2,5 bilhões do BNDES para digitalizar as operações deles. Ou seja, pegaram dinheiro público, pegaram dinheiro de vários bancos. Era meio que uma coqueluche do mercado financeiro. Você tinha fundos imobiliários, o fundo de debêntures do Nubank tinha investido lá. Então você tinha um monte de pequenos investidores colocando dinheiro de poupança ali. E de repente que os caras veem uma fraude monumental que derruba, sei lá, em mais de 90% o preço das ações. E não sabe se agora, se a empresa vai se recuperar. Entendeu? E aí inicia todo o jogo ali. Eles foram até o judiciário, pediram para bloquear os recursos da empresa. Porque os credores vão correndo, né? Pediram para sacar logo esse dinheiro. E aí descobriram que o juiz tinha alguma relação indireta com um dos sócios. E aí o pessoal nos Estados Unidos falou, não, vamos trazer esse negócio para cá. Porque eu não confio na justiça brasileira. Então vamos trazer esse negócio aqui para os Estados Unidos. Porque aqui eu sei que eu vou ter um julgamento mais imparcial. Eles vão tentar. Porque pelo que eu estou entendendo é uma multinacional. Ela tem aí braços em diferentes países. Mas a parte jurídica eu não conheço muito. E aí esse é o sistema. Que é um sistema que a gente chama de extrativista. Mas aí a Americanas ou uma empresa fala, tem um rombo de 20 bilhões. E fica por isso mesmo? Não, essa empresa tem que encontrar uma maneira de se reestruturar. Então ela vai chegar para os credores e vai falar assim. Devo ou não nego, pagarei quanto puder. Aquilo que eu te devia em, sei lá, um ano, eu vou ter que te pagar em 6, 7. Aí fica a briga entre os credores. Isso tem a ver com o que ocorreu nos anos 80, com a gente aqui como país. Você tem uma dívida e você chega para o credor e fala, eu tenho que te pagar tanto nos próximos 6 meses, me dá aí 5 anos. Aí ele vai falar, não, tudo bem, eu te dou 5 anos, mas você tem que fazer o que eu te falar para você poder pagar. É isso que a recuperação judicial faz. Ela entra na empresa e fala, agora nós não vamos fazer como vocês fazem. Nós vamos reestruturar a dívida, vamos colocar a empresa de pé de novo. Possivelmente vai ter que pegar crédito para poder viabilizar a atividade e poder pagar os credores ao longo de um prazo mais extenso de pagamentos. e isso não é trivial de fazer. E aqui vem, então, a dinâmica de gestão empresarial do trio. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tinha um amigo que trabalhava na Ambev. Agora eu estou tentando lembrar, já era Ambev. Era no início dos anos 2000, já era Ambev. E era uma, assim, frequentemente eu ligava para ele, e domingo, à tarde, ele estava lá trabalhando. Porque é resultado, 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 resultado. Ambev te traz boas lembranças, Lenny? Maravilhosas. Tinha uma produtora que a gente prestava, basicamente, serviço para a Ambev. Ambev, é. Nossa, cara, era domingo a gente trabalhando. Sendo nos olhos. Sendo trabalhando. Aí ligava, Lenny, ferrou, aparece. Putz, era uma coisa absurda. Isso começou nos anos 2000, né? Foi, foi. 2005, 2004. 2005 até. E eles têm, né, historicamente, essa lógica, assim, de serem estoicos, né? Então eles não são, não esbanjam riqueza, né? Um esquema horizontal, tudo aberto, o ambiente do escritório, não tem essa divisão hierárquica. Eu lembro de tudo isso. E hoje o que tem aparecido é que é uma lógica meio, incrivelmente agressiva, de usar a contabilidade para poder obter resultados rapidamente. Então você tem que mostrar para o mercado que você está continuamente produzindo resultados. Só que se você está num setor ainda... É, ainda que ela tenha um poder enorme, uma empresa, né? 1.800 lojas, sei lá, 40 mil funcionários. Impressiona, né? É, mas tem também um limite, né? Do que você pode fazer. E aí chega uma hora que os resultados não aparecem com o mesmo rigor. E aí se o preço das ações cai, o valor da empresa cai. E aquela dívida que estava boa, de repente fica muito elevada, porque o valor da empresa caiu. Se eu não me engano foi da Vox, né? Que também burlou um teste com escapamento, alguma coisa para poder passar no teste. Não é? Foi a Vox? A Vox, se eu não me engano foi a Vox, mas acho que teve outras empresas europeias que fizeram isso. E emissão, né? Ela tinha um dispositivo de inteligência, não sei se era inteligência artificial, que reconhecia quando havia monitoramento do motor para mudar a composição do combustível e parecer mais ambientalmente responsável. Então, e foram multados, foi uma multa absurda, né? Sim, e esse é o tipo de corrupção industrial, porque afeta uma quantidade enorme de pessoas. Para poder ganhar e a empresa parecer muito mais saudável do que ela é. Exatamente. Então, tem até um livro de um economista que se chama John Kenneth Galbraith. Ele foi um economista importante na gestão Kennedy, do JFK, lá nos anos 60. Ele que foi o responsável por fazer o controle dos preços. Na época tinha controle de preços e colocava teto para alguns preços estratégicos da economia norte-americana e tal. Ele escreveu um livro que se chama Economia das Fraudes Inocentes. Então, ele vai dizer, é algo que eu quero provocar, quem está aqui nos assistindo, a refletir, que é, em geral, a gente enxerga corrupção só no Estado. Que não tem problema, tem corrupção no Estado e precisa ser combatida. Isso não é algo defensável nem nada. Mas e a corrupção que ocorre no setor privado? Em geral, se imagina que essa corrupção afeta só as pessoas envolvidas, por exemplo, os acionistas. E não é, né? A gente está falando aqui potencialmente de 40 mil pessoas que podem perder seus empregos. A gente está falando de uma rede de fornecedores. Imagina, você não adoraria fornecer para uma empresa como as lojas americanas? Claro. Imagina se tem demanda contínua para 1.800 lojas? Eu já cheguei a ter uma empresa, a gente produziu, um amigo meu produzia caldinho nessas sopinhas. Sim. E aí, um dia, ele conseguiu uma reunião com a Viena. Aí, eu falei, pô, fantástico, né? Era novinho ainda, não entendia nada. Falei, fantástico, a gente vai vender e vai colocar o preço lá em cima, né? Ele falou, cara, Viena, a maior rede de restaurantes que tem, eles colocam o preço lá embaixo e te pagam em 90 dias. E você dá graças a Deus que você vai fornecer. Foi aí em 30, depois foi para 60, foi para 90, depois que eram 120 dias. Trabalhava agora para receber... Bebê 4 meses depois. Mano, e dane-se. Não, porque eles têm um poder monumental. Então, você chega lá, você fala assim, não, eu estou negociando de igual para igual. Que maneiro, pão. Não, todo ano era um desespero, porque no começo do ano tinha leilão. Nossa. Tipo, 5 produtoras se degladiando para quem tivesse o menor preço, eu pegava, cara. Para conseguir o menor preço de pagamento em 120 dias. Exato, cara, meu Deus do céu. E essa estrutura de oligopólio, de grandes corporações, não é de igual para igual. Claro que não. Você é obrigado a jogar as grana com as regras dele. E você dá graças a Deus que você conseguiu aquele contrato. É, se não... Porque ele vai te gerar. Eles sabem o tamanho que é de grana, né? Exato. Então, essa estrutura, que é, acho que no caso das americanas, aparecia com uma estrutura muito agressiva, de usar o balanço para gerar resultados bonitos que o mercado ia gostar. E com isso você gera aquele ciclo positivo. Aumenta o valor da empresa. Se aumenta o valor da empresa, a dívida dela relativamente ao valor diminui. Então, ela tem mais espaço para se endividar. Ela se endivida mais, consegue crescer mais. E isso vai gerando esse ciclo de crescimento da empresa. O que é, em geral, em condições normais de temperatura e pressão, fantástico. O que grandes empresas tentam fazer, ganhar espaço no mercado e apostar em si mesma. Você tomar dinheiro emprestado é uma aposta no valor que você vai gerar no futuro, sendo o grano o suficiente para você pagar o juro daquela dívida e ainda sobrar algo para você. O problema é que se isso é feito de forma fraudulenta, como tudo indica que foi feito, eu não quero aqui cravar que foi fraudulenta, mas os indícios são muito fortes. Você está roubando no jogo, né? Você está roubando no jogo. E aqui vem o problema de como resolver isso. E o que eu queria colocar que tem a ver com o que até no outro livro que eu escrevi, eu organizei com, hoje, diretor do BNDES, o Nelson Barbosa, que foi ministro do Planejamento e depois da Economia, da Fazenda, da Dilma. A gente organizou um livro sobre o Bidenomics aqui no Brasil. Então, como que a gente faria para pegar o programa do Biden e trazer aqui para o Brasil, dadas as nossas restrições? Você queria entender qual é esse programa do Biden. Um capítulo que eu escrevo chama Doença Industrial Brasileira, que tem exatamente a ver com isso. A capacidade dos nossos empresários, dado o nosso ambiente, a política macroeconômica, de fazer política de inovação, de incorporar tecnologia, de investir em ciência e pesquisa. Mas eles são premiados se eles inovarem? Porque se não for premiado, o cara não vai fazer, né? Então, e aí, aqui que vem esse ponto. Porque se é melhor deixar o dinheiro rendendo... Isso. ...no mercado... Isso, perfeito. Não é? Para que ele vai inovar se rende muito mais e ele deixar o dinheiro parado? Por isso que tudo começa com o regime macroeconômico. Tá. Você tem uma taxa de juros monumental dessa, 14%. Como é que você vai inovar num negócio que é incerto? É. Você vai investir em algo que você não sabe se vai vir resultado. Você pode perder todo o dinheiro que você investiu ali. E depois ainda ter a dívida para pagar. Exato. Exato. Exato.